Olá pessoal, eu estou vindo nesse momento falar com vocês sobre a morte do cabo Marco Silva que aconteceu hoje em Santa Margarida, interior de Minas Gerais. Eu me chamo Marco Duval, sou instrutor na SWAT nos Estados Unidos há 17 anos e ministro treinamentos para grupos de operações especiais ao redor do mundo. Bom, estou vindo aqui a público para colocar a minha posição. Eu tenho acompanhado nas redes sociais uma sequência de críticas, opiniões, sugestões. Ah, ele poderia ter se abrigado, ele poderia ter pedido ajuda ao parceiro, ele não poderia ter ido sozinho, ele não deve ter feito curso de progressão em área de alto risco, ele não estava com o armamento adequado, ah, ele não estava abrigado, enfim, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão com o foco errado. Críticas e sugestões não é para ele, ele já se foi, ele não está mais entre nós, ele pagou com a própria vida. Temos que parar de fazer essas críticas, até em respeito à família, porque quem está penalizado agora, quem está sofrendo é a família dele. Vamos direcionar nossas críticas e as nossas sugestões para esses políticos que estão fazendo essa legislação vergonhosa no Brasil. O nosso código penal é um fracasso, é uma vergonha. Está levando o cidadão do bem à morte, está levando policiais à morte. E cadê a sociedade para poder encher as caixas postais, as páginas desses políticos de mensagens, de indignação? Nós precisamos sim, é em cima deles para fazer a alteração desse código penal. Chega, não dá mais. Que a morte desse policial não seja em vão. Centenas de policiais estão morrendo pelo Brasil afora. O ano não terminou, nós estamos batendo recordes. Policiais sendo mortos, mais de qualquer outro número de soldados, em qualquer guerra que já aconteceu. Bora brasileiros, nós temos que acordar para isso. Eu vou dar um exemplo de como funciona a legislação americana. Se você atira, atenta contra a vida de um policial, você pode pegar de prisão perpétua a pena de morte. Olha um outro exemplo. Se você atira contra um K9, que é o cachorro da polícia, se ele vier a morrer, você também pode pegar prisão perpétua. Porque lá ele é considerado um oficial de polícia. Ele não é considerado um patrimônio como é no Brasil. Então, se você atirar num cachorro da polícia, você vai pegar prisão perpétua. E outro agravante. Quando você é preso nos Estados Unidos, você não tem visita íntima. Então, acabou. Você nunca mais vai ter relação com outro sexo. Se você pegar prisão perpétua, acabou. Nunca mais você vai ter uma visita íntima. Um contato com outro sexo. E com a grande possibilidade de pegar a pena de morte. E aqui no Brasil? Se até a polícia está pagando com a própria vida, que dirá o cidadão do bem? Agora eu não estou vendo direitos humanos, eu não estou vendo o Ministério Público, e eu não estou vendo a imprensa se indignar com a morte desse policial. Se fosse outro país, a imprensa só estaria falando sobre isso. O governador estaria indo na imprensa para falar da indignação dele. O presidente do país estaria indo na TV para falar da sua indignação. Estaria tendo comoções nacionais. E eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo essa revolta, gente. O que está acontecendo com o brasileiro? A morte é isso daí? É banal? Só serve para a gente poder ficar comentando nas redes sociais o que eu achava que ele tinha que fazer, o que eu achava que ele deveria ter feito ou deixado de fazer. O que é isso, gente? Nós somos um povo com emoções à flor da pele. Então vamos usar essa emoção de forma positiva, brigando em prol desses guerreiros que estão aí lutando, estão perdendo a vida por nós, por nossa sociedade. Parem de ficar criticando o trabalho policial. Sabe por que a gente critica o trabalho policial? Porque eles determinam a lei para a gente, falam o que nós devemos e não devemos fazer. E o brasileiro é assim, a lei só deve funcionar para o outro, não para mim. Não, eu porque eu estou aqui rapidinho, eu estou parando aqui rápido no trânsito, estou incomodando os outros, mas é rápido, eu tenho um motivo. Ah, mas o outro ali tem que pagar o mútuo, o outro ali tem que ser penalizado. Ah, eu posso cometer uma infração, o outro ali não. Vamos acabar com isso, a lei tem que ser igual para todo mundo. E para vocês políticos que têm feito essa legislação a favor de vocês, vocês são uma vergonha. E para nós, toda a população brasileira, chegou a hora de a gente se revoltar contra isso. Vamos nos mexer, vamos, como eu disse, vamos encher a caixa postal de mensagem desses políticos pedindo uma legislação mais rígida. Chega, gente. Agora eu quero aqui dar os meus parabéns para a população que estava ali naquele local, que se indignaram ao ver um guerreiro sendo abatido. Socorro, socorro ali, acertou o policial ali. Um herói tendo a sua vida ceifada. Se indignaram, correram até ele. Socorro, socorro ali, acertou o policial ali. E com gestos muito emocionantes, pedindo ajuda, pedindo socorro. É isso, gente. Vamos ter isso como exemplo. Vamos pegar a ação dessa população do interior de Minas, que se revoltou e veio um herói sendo abatido. E vamos tornar isso gigante, do tamanho que é o nosso povo, do tamanho que é o Brasil. E para você, guerreiro, que se foi, você honrou o seu juramento. Aquele juramento que você fez, que todo policial faz quando entra na carreira policial, que é proteger a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Você honrou o seu juramento. E para você, guerreiro, fica a minha total admiração pela coragem, por tentar fazer o máximo que pôde com tão pouco, com nenhum incentivo de ninguém, com nenhum apoio de governo, com nenhum apoio da legislação, com poucos recursos para fazer um trabalho digno no Brasil. Ser polícia não é estar como polícia. Você foi um policial. Você honrou todos os policiais brasileiros. A minha admiração total por você. E obrigado aos familiares do Marco Silva, que deixaram ele exercer essa função. Que perderam um irmão, perderam um filho, um pai, para contribuir com a sociedade, para proteger a sociedade. Obrigado a vocês. E para todos vocês, policiais brasileiros, fica aqui a minha admiração. O meu apoio. E contem comigo. E pode ter certeza que cada vez mais a sociedade brasileira vai estar com vocês. Isso é uma promessa minha. É a minha missão de vida. É unir a sociedade do bem com vocês. Vocês não estão sozinhos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.